Antes de tudo, eu queria que você falasse como é que foi o processo de... Eu sei como é que você entrou no Xamã, mas assim que você entrou, a ideia já era gravar um disco, e como é que foi o processo de composição, como é que vocês tinham liberdades para um adaptar na ideia do outro, como é que foi a criação? Durou muito para vocês criarem o ritual inteiro? Sim, na verdade, responderam a primeira parte, que se eu já entrei e não tinha ainda pretensão de gravar um disco, quando eu comecei, não pretensão, eles tinham algumas ideias, eu levei a Time You Come, e aí eles pediram para eu gravar as guitarras dela, depois que eles botaram a bateria embaixo, o Luiz e o Ricardo, e aí tinha umas outras ideias que eles estavam trabalhando mais, o Luiz e o Ricardo, que eu comecei a gravar umas guitarras também. Aí quando o André chegou, ele gravou a voz da Time You Come e a gente começou a desenvolver as outras ideias, e enquanto isso a gente foi fazendo uma turnê para lançar a banda. Inclusive, quando a gente começou a tocar, isso foi uma coisa que foi super legal, a gente começou a tocar músicas que a gente estava fazendo na época, e que mudaram completamente depois na hora do disco, porque quando você toca ao vivo as músicas, você começa a ter algumas coisas que você não percebe quando você está compondo, e na hora que você toca ao vivo você acha que está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso, e foi uma percepção que a gente teve, e a gente teve esse tempo para conseguir trabalhar bem as músicas. A gente trabalhou muito essas músicas. O álbum saiu em 2002, agosto, por aí, não foi? No segundo semestre. A gente gravou no primeiro semestre de 2002, então a gente teve praticamente um ano para trabalhar nessas músicas, e mesmo assim a gente chegou lá, a gente ainda, a Fairy Tail, a gente arranjou ela lá, a música já existia, mas a gente rearranjou do jeito que ela era originalmente. Realmente, né? Oi? Rearranjou ela por total, né? Total, total. E a Pride também que não tinha, que a gente fez no estúdio também, praticamente. Então, e sobre, todo mundo tinha liberdade, assim, de, pô, essa ideia é de alguém, mas vamos mexer. Isso no, tanto no Xamã quanto na carreira solo, isso foi uma coisa que a gente sempre teve, assim, total liberdade, assim, para mexer na música dos outros, e... Sempre foi uma coisa bem em conjunto, assim. Muito legal. Eu aproveito para perguntar que, assim, na época, vocês, obviamente, além de tocar as músicas do Ritual, e eu lembro que vocês tocavam algumas músicas do Ozzy, eu fui, cara, eu fui em dois shows da turnê do Ritual, em dois shows da turnê do Reason, na turnê do Reason vocês tocavam mais músicas do Ozzy, mas, obviamente, vocês tinham que tocar músicas do Angra, e o Angra é uma banda de dois guitarristas. Isso, de alguma forma, foi desafiador para você? Vocês chegaram a pensar em ter duas guitarras no começo, ou a ideia era fazer uma banda que soasse diferente do Angra desde o começo? E, novamente, o quão desafiador e as músicas que eram mais difíceis para você tocar? Então, assim, de ser diferente, foi desde o começo isso, né? De ser uma coisa, eles queriam uma coisa mais pesada, mais direta, menos, tipo, menos parte muito técnica, né? Eram músicas mais diretas, se for perceber, assim, mesmo no Ritual tem muita coisa mais direta, assim, Pride. Não, acho que... A própria Time You Come, é bem direta. A Time You Come, é, exatamente. São músicas mais diretas, assim, sem muitas partes instrumentais, né, etc. Aí, quando a gente começou a tocar essas músicas do Angra, até surgiu um comecinho de ah, será que a gente bota duas guitarras? Mas aí, quando a gente saiu, eles acharam que não precisava, que o que não fosse preenchido com duas guitarras dava pra encher com teclado, etc. Então, acabou que, pô, vamos fazer uma guitarra só, porque aí também diferencia, tal. E foi meio por aí, né? Tipo, não teve, assim, teve só um comentário, mas aí foi vendo como é que estavam as coisas. Eu já tinha me adiantado e tirado muita coisa do Angra, porque eu sabia que poderia ter show essas coisas, né? Isso antes de eu entrar na, antes de eu entrar mesmo, assim. Eu falei, bom, eu, quando eu dei a Time You Come, e os caras, ah, vem gravar. Aí eu já comecei a tirar as músicas, falei, vai que os caras me chamam, tô preparado, né? Você antecipou. Ah, né? É aquela coisa, né? Tem a sorte de eu estar lá, porque eu tive a sorte de ser irmão do Luiz, é mais fácil, tal. Mas, assim, eu dei a música, eu levei uma música, né? Que foi uma coisa que eu tomei uma atitude e falei, ó, fiz uma música aqui que eu não vou usar na minha banda, no Rens Forte, que não tinha muito a ver. Então, e aí, eles, pô, acharam legal. E, ao mesmo tempo, eu fui tirando as músicas e falei, bom, se tiver alguma oportunidade aí, né? A gente agarra, vamos lá. Muito bom. Muito bom.